Eu joguei e zerei Castlevania Harmony of Dissonance, jogo lançado em julho de 2002 para o Game Boy Advance e é o segundo jogo da série Castlevania para o Game Boy Advance e traz como personagem jogável Just Belmont que tem como objetivo resgatar sua amiga de infância que foi raptada. Vem comigo ver os altos e baixos de Castlevania Harmony of Dissonance. Será que é um jogo bom ou deixa a desejar? Eu sou o Zé e você está no canal Zéville. O jogo começa com um texto que relata os acontecimentos que levaram Just a ir ao castelo, que no caso é salvar sua amiga Lady. Mas o que chama a atenção nesse plólogo é a arte do cenário. Olha essa imagem que coisa linda, as cores são fortes e bonitas. Depois dessa índice temos uma cena de diálogo. Just troca uma ideia com Maxine, que afirma que Lady está no castelo, mas não sabe exatamente onde. E pra piorar, o cara sofre de amnésia. Depois do papo temos o controle de Just. Eu achei o personagem pesado, um pouco travado. Mas essa sensação foi diminuindo conforme fui jogando. Então não é algo que vai atrapalhar sua experiência, eu acho. Inicialmente Just ataca, pula e dá Dash. E o Dash salva a gameplay, o que deixa o jogo mais dinâmico, já que o Just é muito lento. Ao entrar no castelo, temos a liberdade de explorar e escolher aonde ir. Em minha escolha, teria um caminho que me levou a uma armadura. Aqui podemos equipar até 3 itens, mas nenhuma outra arma. Just só usa o Vampire Kill como arma principal. E os equipamentos aqui funcionam como nos outros jogos de Castlevania. Vai ter item que vai aumentar a força, vai ter item que vai aumentar a sorte e por aí vai. E isso permite a gente montar diferentes builds. Eu foquei em sorte e isso me deu muita sorte. Depois de achar a armadura, encontrei uma poção. Inicialmente o jogo será generoso com o item de cura, mas conforme eu avancei no jogo, ficou raro achar poções. Eu achei meia dúzia de poções boas, mas não foram o suficiente para encarar os desafios. Diante disso, guardei as minhas melhores poções para os chefes finais. E graças a isso, eu tive um final feliz. E isso significa que o jogo não é difícil, mas tem um certo apelo. Como em qualquer Castlevania, o que alivia a dificuldade é saber onde está a sala de save. Eu tomei alguns game over, por não saber onde está a sala de save. E por causa disso aí, eu tive que repetir alguns trajetos. Foi frustrante, mas essas reprises me ajudaram a evoluir como jogador. E a dificuldade do jogo foi caindo. Eu não tive problemas para zerar esse jogo. Eu achei a dificuldade do jogo bem baixa comparado à dificuldade que enfrentei em Castlevania City of the Moon. Em seguida, achei o upgrade de coração. No Sick of the Moon também tem essa mecânica. Lá tem upgrade de coração, de MP e de HP. Mas nesse jogo, só tem upgrade de coração e HP. Não tem upgrade para MP. E o MP é super importante aqui. E eu acho que essa é a razão para a barra de mana ser tão limitada. O uso do MP dá uma quebrada no jogo. A gente usa o MP para executar o ataque especial das armas secundárias. Cada especial vai ser útil para certa situação. Alguns funcionam melhor contra inimigos de fase. E outros especiais funcionam melhor contra os chefes. Mas vai ter chefe que é melhor usar a arma secundária do que o seu especial. E para mim, essa é a melhor coisa do jogo. O ataque especial das armas secundárias. Essa mecânica é muito divertida e dá uma renovada na gameplay. Então cheguei em uma sala e encontrei uma caixa. Então empurrei a caixa e consegui alcançar o segundo andar da sala e seguir o meu caminho. Destaquei esse momento para informar que o jogo vai usar dessa mecânica de empurrar a caixa para fazer puzzles. Onde o objetivo é empurrar a caixa certa na ordem certa para acessar o caminho alto. E sinceramente, achei a coisa mais chata do jogo. Esse lance de parar para empurrar a caixa quebra a fluidez do jogo. Os puzzles não são difíceis. A maioria eu resolvi numa olhada só. Só teve um puzzle desse aí que eu repeti algumas vezes para acertar. E sendo difícil ou não, eu achei desnecessário esse lance de ficar empurrando a caixa. Acho isso aí uma perda de tempo. Nota zero para essa mecânica. Depois cheguei em uma sala e achei o livro do gelo. Com esse livro, Just consegue usar o especial elemental da arma. No caso aqui, o gelo. Cada arma vai ter sua animação de ataque. E para mim, o melhor ataque de gelo é o da faca. Olha que coisa legal. A faca segue o alvo. Muito bom, né? Mas esse especial só é bom contra os inimigos de fase e contra a chefe é bem paia. Além do gelo, tem outros livros de elemento, como o do vento, que é um dos melhores para usar com a cruz. Olha que coisa interessante. É ataque e defesa em um único especial. Muito bom, né? E o bom de executar o ataque especial é que o Just fica invulnerável durante a animação de ataque. Isso permite que a gente escape de certos ataques. Eu não fiz isso em minha gameplay porque só tive essa ideia na hora que estava escrevendo esse roteiro. Trágico, não? Uma coisa chata sobre os livros elementais é que temos que acessar o menu. Escolher a opção Relíquia para mudar o elemental equipado. Então você está usando o gelo e quer trocar por fogo? Faz isso aí que eu acabei de falar. Aí você quer voltar para o gelo? Repete o processo. Eu joguei muito assim no passado porque eu não sabia de um detalhe. Que só descobri quando estava fazendo a live. Um amigo de nome Leno me ensinou algo que está no manual do jogo e eu não sabia. A gente pode trocar de elemento sem entrar no menu. Para isso, basta segurar para cima e apertar o botão L. Legal, né? Mas vai ter hora que a gente quer usar a arma e não seu especial. E para ativar o especial ou desativar o especial, sem entrar no menu, basta segurar para baixo, segurar o L e apertar o R. Muito prático, né? Então eu encontrei uma pedra vermelha e aqui eu descobri que o Josh pode fortalecer o chicote com essa pedra vermelha. No caso, agora o chicote dá dano de fogo. Mas sua animação não muda. Achei isso aí decepcionante, hein? Podia botar um contorno vermelho aí no chicote, sei lá. Além de dano elemental, tem outras pedras que dão outro tipo de benefício ao chicote. Como girar o chicote. Eu achei isso aí desnecessário. Geral que usa o chicote faz isso sem ajuda de item. Só um amigão aí que faltou essa aula e teve que usar uma pedra para poder girar o chicote. E tem pedra que aumenta o dano do chicote. E sinceramente, foi o upgrade que mais usei. Eu achei muito interessante essa mecânica de equipar o chicote. E pra mim essa mecânica junto com a mecânica do livro, dá identidade ao jogo e faz dele ser atraente. Gostei de jogar esse jogo por causa dessas mecânicas. Enfim, cheguei no primeiro boss. E é um boss interessante, um elemento bem animado e dinâmico. Mas isso aí é ilusão. O bicho tem pouco sprite e pouca validade de ataque. E isso vai se repetir com todos os bosses do jogo. A maioria é bem sem graça. São apenas sprites grandes com ataques limitados. Eu não quero dar spoiler, mas tem um boss aqui que aparece em todos os Castlevania e sempre deixa sua marca. Mas aqui o bicho é uma piada, sua segunda forma é zoada, sem inspiração nenhuma. Parece que os cara não investiram o tempo para fazer os sprites dos bosses. Ou não tiveram orçamento para isso. Seja qual for o motivo, os bosses aqui são os piores da série Castlevania. No Game Boy Advance, é claro. Eu digo isso porque eu não joguei todos os Castlevania. Então, por enquanto, é isso aí. Os piores bosses de Castlevania estão nesse jogo aqui. Castlevania Harmony of Dissonance tem uma boa gameplay. O jogo diverte e não se repete. Mesmo repisando os cenários que já exploramos. O jogo sempre traz um ar de novidade. Isso acontece porque aqui o castelo tem o lado A e o lado B. E infelizmente não muda muita coisa, mas já dá um gás na gameplay. Então, para pegar tudo que interessa para fazer o melhor final, a gente tem que explorar cada canto dos dois lados do castelo. E isso é bem legal de fazer graças à mecânica dos livros. Eu curti vagar pelo castelo usando a cruz com o elemental do vento. O jogo é divertido, mas não é memorável. Dos três Castlevania do GBA, esse é o que eu menos joguei. Talvez eu jogue ele mais uma vez no futuro, mas isso é incerto. Graficamente o jogo é lindo, as cores são fortes e os cenários são bem interessantes. Curti o visual do jogo e o design dos cenários. Já o som do jogo é bem abaixo da média. Os efeitos sonoros até que são bem feitos, mas a trilha sonora é zoada. Parece que é um jogo de Nintendinho. Não que o Nintendinho seja ruim, mas o GBA tem poder para reproduzir sons mais limpos. Ou seja, isso não é culpa do portátil. E sim da galera que produziu o jogo. Ainda assim, algumas faixas têm uma qualidade boa a nível Mega Man. Mas tem algumas músicas que são irritantes. Mesmo para mim que estou acostumado a jogar jogos de Nintendinho. E pelo que eu soube, a produção do jogo decidiu sacrificar a qualidade sonora para investir na qualidade gráfica. E realmente o jogo é muito bonito, mesmo com esse cotorno azul aí no Just. Isso aí é muito feio, na moral. A qualidade sonora é ruim, mas o arranjo das músicas é muito bom. Mas infelizmente sofrem por causa da qualidade de áudio que os caras meteram aqui. Em resumo, Harmony of Dissonance é um jogo que vale a pena jogar. É um Metro Geovania com muita qualidade na gameplay. Só deixa a desejar nos bosses e no som. Isso diminui a qualidade do jogo, com certeza. Mas não tem força para estragar a experiência da gameplay. Não é um dos melhores que a Silvania, mas é um jogo bem legal. Concorda? Diz aí nos comentários, beleza? Obrigado por assistir até aqui. E aos membros desse canal, obrigado pelo apoio. Caso queira ser um membro, o link estará aí na descrição. E aí, que tal assistir mais um vídeo? É só clicar aí. Obrigado.